Vem, Cris, vem aqui comigo. Tudo bem, minha querida? Tudo. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Entra aqui. E a caixinha da Cris já está aqui comigo. Por quê? A Cris é terapeuta e ela trabalha de uma forma bem bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer e eu vi que realmente faz a diferença, né? Que é a constelação. Mas pra quem não sabe, o que é constelação, Cris? A constelação sistêmica é uma ferramenta da psicologia que trabalha em três frentes. Nós trabalhamos com psicologia sistêmica, trabalha com família, o nosso olhar é pra família. Fenomenológica, que vai trabalhar exatamente essas questões, esses eventos, do por que não me dou bem com ele, o que que acontece. Mas olhando sempre pra transgeracionalidade, ou seja, pro nosso sistema de família. E nesse momento a gente consegue fazer um movimento pra integrar essa família, olhar pras demandas que podem estar lá atrás, que a gente nem sabe porque estão no inconsciente. E trazem muitos emaranhamentos, é um termo que a gente usa aqui. E é por isso que a gente tá aqui. E a constelação, ela usa objetos que às vezes as pessoas falam assim, acha que isso aí vai fazer alguma coisa, mas faz. Podemos abrir, Cris, pra mostrar? Podemos. Ela usa pra gente colocar cada serzinho no seu lugar, os bonequinhos. Que ela vai pegar aqui pra gente ver. Que realmente é pra colocar a função de cada um no seu lugar. Não é, Cris? É, a ideia da constelação é entender que cada um de nós, um sistema de família, temos um lugar. E quando a gente sai desse lugar, que é o nosso, a gente acaba trazendo algum desequilíbrio no sistema. Então, a figura paterna é uma figura que tem nos impactado muito. Porque a gente vive uma sociedade em que o empoderamento feminino está muito em alta. Mas a gente para pra olhar onde está o homem desse sistema. Porque o pai, ele tem uma função primordial na vida de cada filho. E quando a gente desconsidera isso, isso acaba trazendo algumas consequências um pouco maiores na vida. As coisas ficam um pouco mais difíceis, mais doloridas. E pra nós, em constelação, a bênção de pai está responsável pelo dinheiro, está responsável por projetos, está responsável por foco, meta e resultado na vida. O pai nos leva pra vida. Então, a gente tem a mãe, que responde por relacionamento, pelo que a gente gosta de fazer, pela profissão que a gente tem. Aquilo que a gente faz bem, né? Mas e o dinheiro, por que não entra? E aí, a gente acaba descobrindo, lá no sistema de família, que existe uma ausência ou uma desconsideração pela figura do masculino, pela figura do pai. E isso, às vezes, acontece em várias gerações. Então, quando cada um de nós tem um lugar no seu sistema, respeita o lugar do outro, é muito mais fácil das coisas fluírem. E a gente sabe também, e aí, mãe sabe que faz isso, a gente, enquanto mãe, a gente gera um filho e a gente faz assim. Abraça, será, né? Abraça, acolhe. Pois é, e a gente gruda. Só que a gente esquece que existe um pai que também precisa estar liberado esse filho, pra que esse filho vá, pra poder contribuir com a parte dele. E outra coisa também, né? Hoje a gente vê, por exemplo, igual você falou na questão do empoderamento, mas tem muitas famílias também que por alguma situação perdeu o pai, ou o pai se foi. Por exemplo, na família da minha mãe, o meu avô, ele casou com uma outra senhora, foi embora, deixou a minha avó cuidando com todos os filhos, né? E o que acontece? Às vezes, o filho, ele toma a posição do pai nessa casa. Então, é isso que a gente... E as dores da mãe. E as dores da mãe. E como perdoar esse pai, né? Como ter, fazer com que esse... Cada um tenha o seu papel, porque primeiramente de tudo, você mesmo tem que se perdoar. Não é, Cris? Na verdade, entender que esse pai, se fosse outro, não teria você. Então, a primeira questão é, você consegue perceber que esse pai pode ter sido o pior pai do mundo, do teu ponto de vista? Porque você também não estava lá, quando ele conheceu essa mãe, essa avó, não sabemos dessa história. Mas que se fosse outro pai, não era essa filha? E que talvez eu não abra mão dos meus filhos, né? E eu não abriria mão dos meus filhos. Então, o avô que eu tive foi o avô certo pra mim. Porque só esse avô poderia me dar os filhos que eu tenho. Sim. Então, é algo muito prático, se a gente for pensar. Mas e aí, como é que fica isso no inconsciente, né? Esses traumas, essas dores. Até falei pra você, né? A gente abriu uma caixinha lá no Insta, o pessoal começou a mandar um monte de perguntas. E uma das perguntas foi essa. Como é que eu faço? Eu tive um pai presente na minha vida, morreu muito cedo e eu perdi esse pai. Então, como fico eu? E aí? Já vamos aproveitar e responder. Fico com a lembrança desse pai tão importante, dessa pessoa que fez toda a diferença na sua vida. E lembrando sempre que não é sobre o pai que o outro é, mas é sobre o pai que eu tenho como pai. Então, essa que é a grande chave. Não é sobre quem foi esse pai e o que ele viveu com a sua mãe ou o que ele criou na família. Mas é sobre quem esse pai representa pra mim. Então, quando isso flui, a bênção, nós usamos esse termo em constelação, a bênção, ela já existe. Eu só tomo essa bênção e me aproprio dela. Agora, se eu fico de mal desse pai, se eu ainda tô na lealdade a essa mãe, julgando o que ele fez com a mãe, com a avó, com a bis, enfim. Assim, eu acabo entrando num lugar que me impede de tomar a bênção. E eu acho assim, eu acho tão bonita essas palavras que a Cris acabou de falar. Primeiro, a bênção, né? Porque a gente, de pequena, eu aprendi a dar a bênção. Sim. Né? E aí, depois de velha, a gente para um pouco. Depois, de um certo tempo, eu retornei. E é tão gostoso quando você recebe a bênção. Sim. Não é? É muito bom. E aí, ela falou uma outra coisa muito bacana. Eu me aproprio dessa bênção. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, a partir do momento em que você tem essa mentalidade, essa bênção é sua, que você tem que tomar ela pra você, a sua vida muda. Transforma. Não muda? Transforma. Porque, imagine, né? Quem é mãe, sabe o poder, ou pai, enfim, sabe o poder que a gente tem na vida de um filho. Porque quando a gente abençoa, a gente literalmente abençoa. E a força que esses meninos levam é muito forte. Cris, a gente teve mais perguntas lá. Teve. Você lembra? Vamos pegar o celular? Teve. Pega esse celularzinho. Bom, a primeira, então, foi essa. Ó, e olha aqui o bonequinho, que é um dos bonequinhos, porque assim, enquanto a Cris, ela vai procurando ali as mensagens que ela recebeu, porque assim, quando a gente faz a constelação, você vai pegando aqui o pai que você acha que é parecido com o seu. É um teatro. É um teatro, né? É bem bacana. Aí você vai colocando cada um no seu lugar. E ó, tem até o cachorrinho. Cadê o cachorrinho? Eu trouxe ele. Ah, ele, ó, gente, eu tenho até o cachorrinho de estimação, olha só que bacaninha. E aí você vai contando uma historinha que às vezes nem o seu cérebro sabe. Exato. A gente monta essa cena de teatro e o inconsciente vai trazendo todas essas demandas. Então não é nada, outra coisa importante. Preciso do boneco? Não, às vezes é uma pedrinha, às vezes é um botãozinho. Um botão, alguma coisa que te remete a alguma... Que remete a esse personagem. Ó. E a gente constrói isso num nível inconsciente. Vamos lá pras perguntas, Cris. A outra pergunta que tem aqui é qual o impacto quando o meu pai não participou da minha criação? Então a gente, novamente... Dói, né? Dói. Dói até falar, né? Dói mesmo. É, mas é comum, é usual, muito mais comum do que a gente imagina, né? Por duas situações. A primeira é, meu pai não participou porque não fez parte da minha vida. Foi embora e minha mãe ficou sozinha ou, enfim, não fez parte. Então eu não tenho nem a presença desse homem. A forma como esta mãe se relacionou com este pai e o porquê esse pai não ficou vai determinar a forma como você vai olhar pra ele. Então isso é algo de pensar a respeito. Como é que eu olho pra essa história? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ter um pai dentro de casa, que está lá, mas que não exerce o papel dele. Aquela pessoa que está alheia. Só tá ali. Só tá ali. Ela só tá comendo e bebendo. Pois é. E aí, nesse caso, a gente tem uma participação nesta criação equivocada da mesma forma. Então é importante a gente entender também que não é porque um pai está presente... Que ele é presente. Que ele é presente. Então essa presença, ela só existe quando esse pai toma a responsabilidade sobre a sua função. Porém, temos um outro detalhe. Que às vezes esse pai também não teve um pai. Ele também não sabe o que é isso. Ele não sabe como é ser pai. Ele não sabe como é ser pai. E daí como é que vamos? Então é muito importante a gente olhar pra isso. A gente usa um termo aqui que se chama benevolência. Olhe pra isso com benevolência. Olhe um pouquinho pra trás e verifique. A medida sua é o quanto você consegue, aqui nessa situação de teatro, se posicionar no lugar do outro. Nessa relação de empatia. Porque às vezes você vai pra esse lugar e você diz, nossa, eu não tinha me dado conta disso. Puxa, é verdade, meu pai não teve. Como é que ele ia entregar? Gente, ninguém dá o que não tem. Cris, semana que vem então a gente tá aí pro dia dos pais e a gente sabe que tem muitos filhos ou filhas que estão aí longe dos seus pais ou seus pais se foram e por alguma situação ficou alguma amargura, alguma coisa mal resolvida. Qual que é o primeiro passo pra essa pessoa ter um dia dos pais diferente? É gostoso, né? Gostoso, né? Leve. É leve. Leve. Acho que é um termo ótimo. Seria você colocar... vou deixar um exercício. Isso. Se você puder ter uma almofadinha que represente seu pai e isso independe dele estar vivo ou não. Eu não preciso que o pai esteja vivo pra que esse exercício aconteça. Por quê? Porque esse pai, ele faz parte do teu DNA. 50% de você é seu pai. Então, ele está lá. Então, coloque uma almofadinha, algo que possa representá-lo e olhe pra ele e fale com ele. Diga pra ele, pai, você fez falta. Pai, eu sinto muito pela dor de não ter você perto. Fara o que você tem vontade. Fara o que você tem vontade. E se você quiser xingar, ele se xinga também. Pode. Pai, você foi tal pessoa. Isso. Você foi aquela pessoa. Isso. Só que aí... Mas eu te amo. Isso. Eu senti a falta. Aí sai desse lugar do julgamento e vem pro teu lugar de filha e diz pra ele, mas você fez falta. Mas você fez falta. Eu queria muito que você te pegue. Ei, vamos fazer isso? Você que está me assistindo, que tem o teu paizinho, que tem alguma rasgura, faz isso. Faz isso. É, pras pessoas não acharem que você está louco, fica no teu cantinho, sozinho, na sua casa, aquele momentinho teu. Pega a almofada e faz isso. E no final... E conta pra gente depois. É, boa. E no final, abraça a almofada. Bem forte. Vê se é possível, se colocar como filho e abraçar a almofada. Cris, não dou conta de abraçar, eu ainda preciso de um tempo pra te abraçar, tá? Mas tá dito, tá falado. Tá. E se você tiver vontade de fazer uma segunda vez, você faz de novo. Isso. E a hora que você tiver vontade de abraçar, você abraça. E qualquer coisa chama a gente. E chama a gente, tá bom? Cris, obrigada mais uma vez. Ó, não some. Deus te abençoe. Você demorou muito pra voltar. É. É. Então, só chamar. Só chamar. Só chamar.